E se é Roberto, você faz seu papai, na base e na rola O menor aqui da tropa fofa desse sentimento O menor aqui da tropa fofa desse sentimento E ficar de quatro é quatro horas de mal dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa fofa desse sentimento Tá com o ladente, não tiro de dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa fofa desse sentimento 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 Tá com o ladente, não tiro de dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa fofa desse sentimento Tá com o ladente, não tiro de dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa fofa desse sentimento O menor aqui da tropa fofa desse sentimento O menor aqui da tropa fofaço desse sentimento O menor aqui do supplied O menor aqui do ouvinte step 4 Bota na quanta nesse país Em comum Supporta Com essa fholde